Você não vai deitar? Eu não sei se consigo, Leopoldinho. Estou a escrever uma carta. Para seu pai. É a única pessoa que pode nos ajudar. Pedro, você deve demonstrar mais firmeza. Os brasileiros precisam de sua presença. Mas pare de me pressionar, Leopoldinho. Eu sei exatamente o que os brasileiros querem. Sei exatamente o que os portugueses querem.